Um homem de 34 anos, ele morreu ao cair de uma laje, enquanto trabalhava nessa quarta-feira no bairro Morro Matriz, em Amoresta. Trabalhando, né rapaz? Ah, é muito triste. A vítima fazia a troca de um isopor de sustentação da laje quando aconteceu o acidente. É, é muito triste. O Ivan tá chegando aqui. Ô Ivan, sabe o que me entristece? Que a pessoa que trabalha, normalmente é pedreiro, que trabalha fazendo esse serviço. A pessoa tá acostumada com esse tipo de risco. Ah, mas provavelmente ninguém sai de casa imaginando que vai cair de cima de uma laje, né? Que tristeza. Como é que foi esse caso aí, meu amigo? Boa tarde. Pois é, Nicomedes. E um lapso ali de 2, 3 segundos de descuido pode ser fatal, né? Como aconteceu neste caso que a gente vai falar agora aqui no Balanço Geral. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra quem tá em casa acompanhando a gente. Tiago Augusto Rodrigues trabalhava na troca do isopor de sustentação da laje quando pisou numa tábua e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu logo que deu entrada no hospital. A versão, essa versão, quer dizer, foi confirmada por duas testemunhas que trabalhavam com o Tiago quando tudo aconteceu. Os policiais militares estiveram no local e não conseguiram encontrar, não localizaram nenhum sinal de violência no corpo da vítima. A nossa equipe de apuração teve acesso a algumas informações que ele teve um sangramento muito intenso pela boca e também pelo nariz. Mas a causa da morte, quem pode dizer, é o laudo médico, né, Nicometes, que ainda deve ser expedido. Eu me lembro que, recentemente, fiz uma matéria falando sobre os acidentes de trabalho aqui em Governador Valadares, Nicometes. No ano passado, foram 119. Neste ano, o dia que eu fiz a reportagem, no finalzinho de julho, eram 60. E naquele dia, houve um outro acidente de trabalho aqui que vitimou uma pessoa lá no Distrito Industrial, inclusive, que você conhecia muito. E esse número foi a 61. Não custa nada a gente pedir às pessoas, né, Nico, que trabalham nessa situação de risco, para terem sempre muito cuidado, cautela ao realizar os serviços. E, claro, utilizar os equipamentos de segurança que são indicados, né, Nico? Uma vítima que, infelizmente, perdeu a vida tão cedo, né, 34 anos, o Tiago Augusto Rodrigues. Este caso aconteceu em Aimorés, mas eu estou usando os números aqui de Valadares para a gente alertar a nossa população a respeito dos perigos desses acidentes de trabalho, né? Eita, Ivan, você falou aí dos EPIs, né, Equipamento de Proteção Individual, né, que é utilizado no contexto aí, é até uma normativa, inclusive, né? O Ministério do Trabalho cobra isso para que as empresas forneçam esses EPIs, né, mas no caso de um trabalhador como é aí um pedreiro, costuma um pedreiro pintor, às vezes, são autônomos, né, ou então são microempreendedores, né, e aí costuma eles mesmos, são gerentes de si mesmos, né, acha que não seja importante, não estou dizendo que é o caso aí, né? Quem vai informar o que tem acontecido é exatamente o laudo pericial feito pela medicina do Instituto Médico Legal. Obrigado, tá, Ivan, daqui a pouco você está de volta, porque a gente fica triste, né? Ah, a pessoa está trabalhando, vai sair de casa para trabalhar, daqui a pouco eu volto para almoçar, não, hoje eu não vou levar marmita, não. Fim da tarde eu vou trazer para você, filho, que é pirulito que você pediu, não, o coração da gente corta, corta, não é, não é uma morte, caiu do telhado, morreu, caiu da laje, não é, para mim não é só isso, tem um conjunto de coisas, é um ser humano que saiu de casa cedo, que acordou, é um cidadão que sai atrás para pagar a conta de água, de luz, de telefone, essa vida nossa de brasileiro, né, de vender aqui o frango para poder comprar um outro pedaço de carne, aí a pessoa morre, mata, mata a gente do coração. Música